Boa, boa tarde, quase finalzinho de tarde, já chegando a noite. Vindo aqui para poder mostrar a vocês como estamos indo com o aterro. Está colocando o aterro todinho, ainda falta muita coisa, ainda nem começamos ainda, mas é um vídeo de um meio curto, para poder vocês ficarem, como posso falar, ficar sabendo como estamos indo do diário da fundação. Olha aí, está colocando, terminou quase agora há pouco, amanhã ele já vem, o pneu do carrinho de mão furou, amanhã cedo vou ter que comprar outro para ele poder vir, vou chegar lá por mais de 10 horas, para poder terminar, vamos dizer, lá fora ela só tem somente dois caminhões de aterro, que só vai dar para cá e para ali mais um pouco, entendeu? Aí depois vai começar a tirar dali, vai tirar esse litudinho, porque ali vai ser um muro de concreto, tipo de uma contenção, e também vai tirar esse litudinho aqui, para poder fazer um deck ali, onde vai ser a piscina, poder aqui debastar para poder ficar quase no nível aqui, para poder ficar no nível, para poder fazer o banheiro e a área gourmet, entendeu? Que eu desisti de fazer a área de serviço, que vai ser a área gourmet agora, entendeu? Aí vai vir de lá, é dali para cá, aí embaixo, não sei o que tudinho, aí o barco daqui, esse aterro, vai vir todinho para cá, tá? E já desde já, aí eu vou deixar vocês que estão aí seguindo aí no canal, e vamos lá se inscrever, compartilhar esse vídeo, para mais pessoas ficarem interessadas nesse canal, né? E dar essa ajudinha à sua amiga aqui, e vou deixando vocês com essa visão ali da frente, que eu amo de paixão, olha como tá, ó, aí ó. E não se esqueça de dar aquele joinha, tá? Ó, minha unha tá feia, eu pretendo fazer a minha unha amanhã ainda, hein? Ah, e de se inscrever no canal, e de tocar o seu sininho para todos os vídeos que eu for postar, eu vou ser e ser notificado, olha aí, como tá ficando aqui, é muita coisa. Aqui, ó, tem um metro de altura, olha só. Só um espalhozinho rapidinho, como tá. Aqui vai o quase um seis caminhão de aterro. Um beijo, vocês tenham uma boa noite, e uma boa terça-feira para vocês. Tchau. Bom dia, bom dia, meus amores. Hoje, dia 27 de março, de manhãzinha, tá? Ainda é 7 horas. Acordei agora para poder fazer esse vídeo, porque ontem eu tentei fazer, só que eu não consegui. O celular tava bugando toda hora. Só que o que houve? Vamos ver se hoje não aconteça isso, né? Pra eu poder explicar a vocês. Já com esse lindo dia, olha esse sol maravilhoso. Olha. Olha o quintal da minha mãe. Mostrando a vocês. A minha parte. Hoje teremos muitas novidades pra vocês. Desculpa que deu um pouquinho aqui. Muitas novidades já ganha para vocês, tá? Que eu tenho que contar e quero contar pra vocês. Vamos lá. Vocês se lembram no último vídeo que eu falei que eu iria fazer o banheiro aqui, né? Mais aquele mini corredorzinho ali. e depois a área gourmet. Tá. Só que vamos lá no primeiro vídeo lá. Danha, que eu falei, Danha, com vocês. Que eu ia fazer a casa de dois andar, tal. Era o meu sonho. Que eu queria tonto. Só que no meio do caminho da obra eu fui e eu desisti. Por quê? Porque eu vi, Danha, que se eu suspendesse, ia gastar bem mais um pouco, né? E também a escada seria ali, onde que tá aquele esferro ali, ali na sala. Ela ia comer um vão bem grande da sala. E isso eu não tava querendo e isso tava me incomodando muito. Bem, desisti. Aí falei, ia banhar com vocês que eu ia fazer isso aqui tudo, né? Só que, sabe como é obra, né? Tudo é um previsto. Tudo pode acontecer e tudo pode ser mudado, né? Enquanto tá assim no... Nos... Nos alicerces, né? No alicerce baldrame, como se fala, né? Enfim, eu desisti de fazer o banheiro aqui, mas a Marzara do Gourmet. Vou fazer e vou realizar esse meu sonho. Nem que seja que demore um pouco mais, que gaste um pouco mais. Mas sim, mas eu vou fazer a casa de dois andar, tá bom? É o meu sonho e eu tenho que conquistar esse sonho e fazer ele acontecer. E ser realizado, entendeu? Porque é pra mim, é meu futuro, é minha vida, entendeu? É onde que eu vou morar. E a gente tem que ter o melhor, né? Por isso que eu falo. Se Deus deu a oportunidade de você sonhar, é por causa que Ele quer que você realize isso tudo. Vamos lá, o que que eu vou fazer? E essa é a novidade que eu tenho que contar para vocês. Vou colocar aqui logo de frente. E desde já, não se esqueça de dar aquele joinha, tá? De tocar o sininho e de se inscrever, daí é no canal, pra todos os vídeos que eu postar. Vocês serem notificados e vocês darem aquela bela, daquela curtida aqui pra amiga, pra poder, amiga, tentar, né? Conseguir aquele primeiro K, né? Do canal, tá? E poder trazer bastante novidade, bastante conteúdo, bastante interimento pra vocês. Pra esse canal ficar bem divertido e bem desinferificado pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, deixar de balela e contar logo a novidade. Vocês estão vendo aqui que eu já aterrei. Já peguei aqueles... O menino já aterrou pra mim, né? Tirou aquele... Aquele barro de lá, né? Pra poder aterrar aqui pra mim. Olha só. Tá tudo aterradinho. Gente, o sol tá lindo, olha. Tá muito bonito mesmo. E vamos lá pra novidade. Aqui, logo de primeira, deixa eu te falar. Aqui, como eu tava falando logo no início do vídeo, como tava na planta original, seria o corredor. Aqui de largura tem 1,20, tá bom? 1,20. Por 4 de comprimento. Aqui vai ser o banheiro social, tá bom? Aqui nessa marcação, onde que eu fiz, vai ser daqui pra cá, uma mini área de serviçozinho, entendeu? Onde que eu vou colocar um tanquezinho aqui pra poder lavar chinelo, colocar pano de prato, pra não poder ir pra máquina, entendeu? A gente sempre precisa disso. E, entrando aqui, aqui vai ser a escada, entendeu? Aqui tá uma marcação, onde que vai ficar aquela parte pra poder apoiar o pé, pra poder ir lá pro outro lado. E, vamos lá. Pra poder ficar melhor, tá aqui. Vai começar dali... Hoje eu tomei a rouca. Vai começar dali, e vai subindo, e vai ter o patamazinho. É onde que tá marcado ali, ó. 1 metro de patamar. Sabe por quê? Porque quando a gente entrar aqui, vai vir para o banheiro. Aqui vai ser a porta. Explica o melhor pra vocês. Vamos lá. Ali é a varanda, né? Aqui é a sala. Tá? Aqui é a sala. E isso aqui tudo... Deixa eu ficar um pouco aqui pra ir mais. Tem que ter cuidado pra o menino cair. Isso aqui tudo vai ser a cozinha, entendeu? Aqui vai ser a área de jantar, onde que eu vou colocar uma mesa, tal, pra poder a gente jantar. Tem aquela refeição. Então, aí entrando aqui, passando aqui, isso aqui vai ser a cozinha. Vai ser 4 por 3, entendeu? Que é bem grande, bem bonita. E ali eu vou colocar uma porta de blindex, pra poder ter aquela vista maravilhosa lá pro outro lado. Aonde que ali eu iria perder esse espaço se eu fizesse o banheiro. Ali é onde que eu vou colocar a piscina de fibra, entendeu? Então, pra poder a gente ficar curtindo, pra ter bem mais espaço. Eu ganhei essa luminosidade aqui pra dentro, por causa que conta de luz, ó. Tá? Coro! Aí, ó. É esse aqui. Ainda falta colocar o aterro aqui, ainda. Eu acho que vai ainda pelo menos uns 5 caminhos aqui de aterro aqui, ó. Aqui é muito. De altura que tem aqui, tem um metro. E vai encher bastante de aterro. Eu acredito que vai pelo menos uns 4 ou uns 5 caminhões aqui. Aqui foram os 3 caminhões. Ó. Assim, tá ficando lindo. Eu fiz o meu projetozinho. Foi eu mesma que fiz, tá? Pra poder visualizar. Isso tava me incomodando. Se eu não fizesse essa casa de dois andar, eu ia me arrepender no futuro. Aí, quando... Já falando do segundo pavimento. Aí, quando a gente subir aqui e fica aqui no patamar, vai vir tudinho para cá, tá? A entrada vai ser aqui. Aqui vai ser um corredor. Um corredor. Aí vai vir o banheiro pra cá. E depois, aqui vai ser o meu quarto. Esse espaço onde que é a sala, embaixo, em cima vai ser o meu quarto. Ali, a varanda, vai ser a mesma coisa do lado de cima. O que eu tô pensando para o futuro, tá? O... Isso aí é pro futuro, né? Em aqui, lá em cima, esse espaço aqui vai ficar vago. Eu não vou fazer nada. Porque aqui vai ter outra entrada. Pra mim poder vir pra cá. Lá em cima. Só que aqui em cima, tá? Vamos fazer de conta que isso aqui já é lá em cima, tá? Isso aqui vai ficar vago. O que eu tô pensando no vídeo, né? O celular começou a bugar de novo, né? O que que eu ia falar com vocês? Onde eu parei? Sim. O que eu tava falando. Aqui, eu não sei o que que eu vou realmente fazer. Por causa se é uma área gourmet. Eu acho que não seria. Por causa que lá atrás vai ser área gourmet. Aqui, provavelmente, não vai ser isso. Então, é isso, meus amores. Essa é a minha novidade, tá? Que a sua amiga aqui, Tia, vai fazer... Vai fazer a... A casa de dois anos agora, tá? Eu vou aproveitar esse esferro aqui... Pra poder... Pra poder fazer o muro mesmo, entendeu? Isso aqui também eu vou deixar pra poder fazer... Como se fala? Uma calçada aqui. Pra poder começar daqui pra cá, já... O... O jardinzinho, entendeu? Olha como tá ficando bonito. O gramado. Tô tentando cultivar esse gramado, hein? Eu deixo vocês já com essa vista maravilhosa. Com esse sol maravilhoso. Com esse dia de sábado. Tá? Dia 27 de março. Já lembrando vocês, pra poder dar aquele joinha, tá? E não deixar de se inscrever e tocar o sininho, tá? Pra vocês poderem ser notificados. Porque o... O YouTube... Se vocês não... É... Clicar no sininho, eles não vão te entregar os vídeos, tá? Então, eles não vão... E não vai entender que vocês estão gostando... E não vai entender que vocês estão gostando...